Gente, o João começou a fofocar com o Fiuk. João e Camila, tomem cuidado vocês dois. E vocês estão indo bem. Não faz besteira não. Não faz besteira não. Por favor, não cai no papo desse pessoal, que esse pessoal é veneno. Segue a gente no Instagram, primeiro link na descrição. Espero vocês lá e vamos ver. O que que tá acontecendo aqui, gente? Não esquece de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho. Quando vocês foram e decidir quem é seu líder. O que que ele falou? Eu lembro muito bem. Eu já fui líder. Eu já fui líder. Eu tô em uma uni. É quase que tipo assim, olha, Fiuk, como que eu estou te dando a liderança. Mas na verdade ele escolheu isso não. Ele escolheu os 20 paus, a gente resolveu 20 mil reais. Sim, mas o mais independente também tinha... Eu também faria a mesma coisa. Eu também faria a mesma coisa. Mas o discurso, tipo, estou tido. Ah, esses dois sofocando aí, cara. Converso com ele, não. João Darper, não. Porém, o João é uma pessoa que conversa com todo mundo. Sempre ajuda todo mundo. Sempre quer entender todo mundo. Isso é complicado, uma pessoa assim, mano. É complicado. Não é fácil a pessoa acabar não se corrompendo com as ideias do próximo. Enfim. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você puder, me segue lá no Instagram, beleza? Tamo junto, queridos. Até mais.